Está à frente da organização do Arraial, que será hoje, não é, Romil? Boa tarde, seja bem. Isso, boa tarde, Ricardo. Primeiramente, educador, viu? Educador lá do... Educador social. Venho já, em nome da nossa secretária, Fátima Liguri, 30, convidar toda a comunidade dos bairros, principalmente hoje do bairro Volta Redonda, para estar prestigiando a nossa festa lá hoje, que dá início às 7 horas da noite, muitas apresentações, show de banda, tudo, tudo bacana. Eu estou vendo aqui, Romil, a programação, a partir das 7 horas da noite, a quadrilha estilizada do Centro da Juventude Volta Redonda, aí vem dança do Cacuriá, o Carimbó, dança do Lili, que é lá do centro da Coab, aí tem o Baião, do centro comunitário, o Carimbó é do projeto Mãos Amigas, tem a dança da peneira, tem a dança da fita e também a quadrilha infantil. Tradicionalmente, todos os anos, vocês organizam esse arraial, né? Isso, a Secretaria de Assistência tem essa preocupação de estar buscando, junto com os projetos sociais, de estar fazendo o melhor de festa, a gente senta no começo do ano, já tudo, já planejando, ensaio, dividindo tarefas, para que aconteça uma festa bonita para a comunidade. A comunidade costuma participar, a gente sempre mostra aqui nas reportagens, inclusive destacando a qualidade das apresentações, todas as apresentações que vocês organizam, sai muito legal, fizeram, eu lembro, teve uma apresentação de dança, como era o nome, cara? Eram umas meninas até, era... não lembro, fui lá no Centro de Cultura. Vem dançar. Vem dançar, de altíssimo nível, muito legal mesmo. E, para hoje, a população, a comunidade que for assistir, vai ter esse padrão de qualidade nas apresentações? Com certeza, o quadrilho está super preparado, tudo novo. Vamos ter o Cacuriá, são duas apresentações do projeto, como você já observou, né? E vai ter outros dos projetos, como CCI, dos idosos, vai estar se apresentando lá o projeto Mãos Amigas, e outros projetos que sempre fazem parte, né? Vai ter toda essa festa, toda essa alegria para a comunidade de Caxias do Bairro Volta Redonda hoje, certo? A partir das sete horas da noite, e a gente quer todo mundo lá, quer tudo do bom e do melhor. Agora, Romildo, você que é educador, né? Lá do Centro da Volta Redonda, quais são as atividades que, às vezes, as pessoas têm essa curiosidade, eu mesmo tenho essa curiosidade, quais são as atividades cotidianas dos Centros de Juventude? Bom, no Centro da Juventude, a gente tem oficinas de artes, plásticas e artesanato, que é a que eu faço parte, né? Temos dança, como o hip-hop, temos o axé, temos salão de beleza, estúdio multimídia também, certo? Informática, telecentro comunitário lá que a gente tem, para a comunidade, para os assistidos, certo? Temos rádio, temos esporte. Legal. Faz parte, né? E, deixa eu ver, se estou esquecendo de alguém, capoeira. Muitas atividades. Muitas atividades, muitas atividades. Realmente é um centro de convivência, de congregação da comunidade, né? Isso. Além da Volta Redonda, outro bairro é atendido pelo centro de vocês ou ele é específico da comunidade do bairro Volta Redonda? Ele é específico da comunidade do bairro Volta Redonda, que já temos o ponte, né? Que pega toda aquela região dos adolescentes de lá, e assim vai dividindo os projetos da assistência. Mas a metodologia é a mesma, né? Envolver a comunidade através dessas atividades, a população jovem dessas comunidades. Isso. Muito bacana. Então, Romildo, vamos reforçar aqui, hoje, às sete da noite, né? Lá na... Centro de Juventude Volta Redonda. Volta Redonda, às sete da noite, né? Sete da noite. Convido mais uma vez toda a comunidade, e também não esquecendo que amanhã, estendendo a nossa festa. Nós temos o ponte, certo? Mesmo horário, a partir das sete da noite. Banda animando, as atrações apresentando dos projetos, certo? E temos também o resgate da cidadania, que é onde é... No domingo. Isso, que já é no domingo, certo? Dando carreira à nossa festa, certo? Bacana. Aí, dia 26, no CRAS, né? Isso. No descanso. E dia 28, no... Higênio d'água. Quer dizer, atividades na zona urbana e também na zona rural, né? Isso. Todas as comunidades atendidas. Tem toda essa preocupação de estar atendendo todo o público da assistência. Muito legal. Romildo, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, é sempre um prazer, viu? Sucesso lá, obrigado. Obrigadão, valeu, gente. Boa tarde e aguardamos vocês lá. Legal.